Orando no sonho, a Bíblia diz, devemos orar sem cessar. Isso significa que a oração é uma tarefa primária dada aos cristãos por Deus. Então, sonhar em se ver orando, mostra que você está espiritualmente alerta. Se você sonha em orar a Deus enquanto se ajoelha, isso significa que seus desejos se tornarão realidade um dia. Este sonho reflete sua fidelidade e espírito obediente às promessas de Deus. Também pode ser um símbolo de levantar-se para orar fervorosamente enquanto o inimigo está tentando enviar flechas em sua vida. Ao orar no sonho, isso significa que você terá o apoio do Espírito Santo através de seus problemas atuais. Você vê um homem de Deus orando com você no sonho? Se for esse o caso, significa que você provavelmente será abençoado pelo pastor. Em alguns casos, sonhos com pastor podem ser um sinal de alerta para manter distância do homem de Deus, pois ele pode contaminar sua glória. Em tudo que você fizer em uma igreja ou fora dela, certifique-se de que você seja sempre movido pelo Espírito Santo. Sonhar em orar no sonho também significa que seus desafios serão resolvidos através de orações. Então, como cristão, você conhece o tipo de oração que está funcionando para você. Pode ser orações de guerra, oração de intercessão, etc. Se orar no sonho é recorrente, então está lhe dizendo que a tentação está prestes a vir, mas seu espírito orou. Se você se vê orando pelos outros, pode haver um chamado para trabalhar para Deus enquanto hora, encontre seu pastor para ajudá-lo. Por favor, leia o Salmo 18, Salmo 127 e Lucas capítulo 22, versículo 31. Embarque em sete dias de oração, e jejum das seis horas, às dezoito horas com Atos 1, Atos 2, Salmo 118.